Música 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 Eu também tenho o meu amor Música 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 Todo mundo tem o amor Fala só de amor Todo mundo tem o amor real Fala só de amor Olha, todo mundo tem o amor real Fala só de amor Eu também tenho o meu amor Por mais forte que seja o homem Que seja o homem Sempre chega o momento Sempre chega o De cair diante de Um sentimento E agora Fala só de amor Todo mundo tem o amor Fala só de amor Todo mundo tem o amor real Fala só de amor 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 Eu também tenho o meu amor Fala só de amor Fala Fala negão Fala só de amor Todo dia um nego fala Fala só de amor Chora